A coisa fica fácil, por isso que o Nacional cresceu, na minha maneira de ver, no jogo, dominando até, após o 25º minuto, dominando o jogo. Apesar do Mirasol ser uma equipe de muita força, de muita garra, mas olha, poderia ser um pouco mais ousado. Acho que o técnico está em cima do regulamento totalmente. Vem para a bola a equipe do Nacional, olha o perigo, tocou na bola, vai sobrar ele com o Dodô, vai marcar, bateu. Juninho defendendo para a equipe do Mirasol, reclamando bastante com a sua zaga. O jogador Juninho, veja o lance, acabou sobrando sozinho com o Dodô, que bateu forte. Excelente defesa do goleiro Juninho da equipe do Mirasol. Garantiu aí o placar de 0 a 0 para a equipe do Mirasol nesse lance, o jogador Juninho. Vem para a bola, Mirasol. Está jogando com o Edivaldo. Veio na bola também, Evandro. Bom lance. Olha o Mirasol. Veio para a bola, bateu, bateu mal, sobrou novamente, bateu para o gol, a bola passou. A esquerda do PP, goleirão da equipe do Nacional, bateu forte na bola, o camisa número 11, Xande. Quase o Mirasol deu o troco na equipe do Nacional, não, Margarido? É por pouco, mas no primeiro lançamento, nós até vamos conferir, o Xande estava em completo impedimento e o bandeira vermelha não marcou nada. O Xande recebeu o impedido, fez o lançamento, foi o Edivaldo. Quando voltou a bola, aí tinha amplas condições, mas no primeiro lançamento, para mim, em completo impedimento. 43 minutos, primeiro tempo de jogo, Nacional 0, Mirasol também 0. É a disputa do Campeonato Paulista de Juniores da divisão intermediária. Vem para a bola o Nacional, bom lançamento do Dodô, tocou na bola, sai jogando. Nacional passa um sufoco na equipe do Mirasol. Perdeu agora o César, camisa número 10. Tocou na bola, escanteio. Nacional ganha o escanteio aos 44 minutos do primeiro tempo. Olha o escanteio, vem para a bola do Dodô. Cruzamento, subiu o zagueirão. Pinheiro, tocou mal na bola. Decisão do Campeonato Paulista, juniores da divisão intermediária. Mirasol e Nacional, você vai conferindo aqui na Record. Está jogando a equipe do Nacional, perdeu a bola. Vem o Mirasol com o Xande. Caminha, tocou muito forte na bola. Veio para a bola, Saulo. É na direita. Saiu jogando com o Robson. 45, 0 a 0. Primeiro tempo de jogo. Veio para a bola, Rafael. Acabou abaixando a cabeça, o árbitro marcou a falta. Para descer a última cobrança deste primeiro tempo, aqui no José Maria de Campos Maia, entre Mirasol e a equipe do Nacional. 46 minutos, olha a falta. Veio para a bola do Dodô. Acabou o Robson. Ganhando novamente a equipe do Nacional. Sobrou a bola. Quem estava lá era o Rafael. Camisa. E lá dizendo, camisa número 9, Edivaldo. Tocou na bola o árbitro. Termina o primeiro tempo aqui em Mirasol. Mirasol 0, Nacional também 0. Decisão do Campeonato Paulista. Mirasol também 0. A decisão do Campeonato Paulista. De juniores. Começa o segundo tempo. Vem para a bola, equipe do Nacional. Vem para a bola, equipe do Nacional. Vem para a bola, equipe do Nacional. Vem para a bola, Anderson. Camisa número 2, da equipe do Nacional. Cruzamento. Vem para a equipe do Mirasol. Tocou mal na bola. O Ivan, camisa número 10. Na posição de impedimento, não tem impedimento nesse lance também não. 0 a 0, segundo tempo de Nacional e a equipe do Mirasol. Alguma alteração na equipe do Mirasol ou então na equipe do Nacional, Margarito? A equipe do Mirasol trocou o Guevara com a número 15. Veio no lugar do Edivaldo. É o técnico que não gostou muito do Edivaldo. Que tem uma postura muito boa como centroavante. Mas que infelizmente no primeiro tempo ficou deixando um pouco a desejar. Agora jogou sozinho e foi muito bem marcado pelos becas. Os jogadores do miolo de zaga da equipe do Nacional. Começo do segundo tempo, 0 a 0. Vem para a bola, Guevara. Decisão do Campeonato Paulista. De juniores, a divisão intermediária. Vem para a bola aí o camisa número 8, Edilson. Tocou mal na bola. Conduzindo agora Ivan. Tocou na esquerda para Guevara. Chegou a zaga, não quis saber de brincadeira. Lateral favorecendo a equipe do Mirasol. Mirasol que vai lentamente para a bola porque esse resultado favorece a equipe do Mirasol. E dá o título de Campeão Paulista de juniores à equipe do Leão. Veio para a bola, cruzamento. Sobrou com o Robson. Está jogando ainda Robson para a equipe do Mirasol. Léo descendo pela direita. Olha o Nacional, Saulo. Olha o gol, perdeu. Edilson, camisa 8. No lançamento, na bobeira da zaga da equipe. Dominação. Chegou aí o Saulo, acabou batendo. E quase fez aí o primeiro gol à equipe do Nacional. O prefeito Fernando Vedramini de revolta contra o pessoal aí. E o homem do cachimbo volta a acender o cachimbo da paz novamente. E o Vedramini ficou nervoso, rapaz. Ficou nervoso com a bobeira que deu a zaga do Mirasol. E ele se revoltou e realmente gritou, chamando a atenção do banco de reserva do Mirasol. Não foi contra o homem do chapéu, não. Agora o homem está cheio de coisa. Está exorcizando ali, soltando fumaça. É um cidadão que é meio carismático, né? Você percebe lá, ó. E olha, é brincadeira, Edno. E o telespectador da Record, no intervalo, ele veio com um saco abarrotado de pipoca. Esparra a mão de pipoca por todas as dependências do estado municipal aqui de Mirasol. Em busca da vitória da equipe do Nacional. Se o Nacional acontecer de fazer o gol, levar o jogo para a prorrogação e sagrar campeão. O homem vai ter muito o que fazer. Vai ter muito o trabalho, porque realmente sabe mexer com a coisa. Vem para a bola aí. Pimenta, cabeça número 2 do Mirasol. Os valentos na área, subiu de cabeça. Perdeu boa chance. A equipe do Mirasol atravessa o Ivan, cabeça número 10. Ainda pela esquerda. Saiu jogando e jogando bem. Debrou com a zaga. Errou o árbitro. Errou o árbitro Mário Sérgio Formoso. A vantagem, o Mirasol iria sair aí para um contra-ataque, não, Magalhães? Exato. O árbitro também tem marcado muita coisa que poderia deixar seguir. E agora fez, agora acabou de borrar tudo, né? Marcou uma falta quando o Mirasol saía para o contra-ataque. E olha, estava armando uma jogada perigosíssima para o Mirasol. E o Nacional está preparando mais uma substituição. Vem aí o Cafu com a número 15, está conversando com o seu técnico. O Nacional agora deverá abrir definitivamente sua equipe, porque só o resultado possível interessa. E vem para frente o Nacional. E vem para frente o Nacional. E vem para frente o Nacional. Perdeu. Pagam a bola, saiu jogando a equipe do Mirasol, mas é lateral. Favorecendo o Nacional. 25 minutos do segundo tempo de jogo. 0 a 0. A decisão do Campeonato Paulista de juniores entre Mirasol e Nacional. Divisão intermediária. Olha a falta. É pela esquerda. 26 minutos do segundo tempo. Subiu Juninho. Soltou, pegou, pegou, é dele. O Nacional começa a apertar no segundo tempo a equipe do Mirasol. Veio para a bola Xande. Marquinhos descendo pela esquerda. Perdeu, roubou a bola. O Ivan. Cruzamento na área. Ninguém no rebote da equipe do Mirasol. Olha o Xande tocando mal. Ricardo virou o jogo pela esquerda. Procurando o Rafael, camisa número 9. Falta, marcou o árbitro. Favorecendo a equipe do Nacional. Saiu o Edilson com a número 8. Entrou o Cafu, que não é aquele com a número 15. Ele que foi o ponteiro direito titular da equipe do Nacional no último partido lá em Mirasol. Lá em São Paulo, melhor dizendo. 0 a 0, segundo tempo de jogo. Mirasol 0, o Nacional também 0. 0. Vem para a bola Guevara. Tocou com o Ivan. Bateu daí. A bola passou à direita do goleiro PP da equipe do Nacional. Num tiro forte do camisa número 10. Ivan da equipe do Mirasol. Ganhou bem, Evandro. Vai conduzindo a bola. Novamente desceu o Ivan. Bateu daí. Devia ter passado a bola. Foi muito pretencioso. Camisa número 10, Ivan da equipe do Mirasol. Está jogando a zaga, Adriano. A vontade, com raça. Coração no bico da chuteira. Esse camisa 4, Adriano da equipe do Mirasol. 0 a 0 e com esse empate o Mirasol vai se sagrando. Campeão Paulista de Juniores da divisão intermediária. 29, segundo tempo de jogo. Outra vez, Ivan. Tocou para o Xande. Está até o Mauro aí. E o Mirasol fez mais uma substituição. A sua primeira tirou o Dininho com a 3. Entrou o Silva com a 13. E olha, Edno, dizem que o São Paulo está de olho no Dininho. O Dininho saiu com uma contusão. Sentiu uma fisgada na coxa esquerda. Da perna esquerda. Agora, está aí, é um bom jogador. Eu gostei da sua participação na partida. Até agora, sentiu a contusão. E olha, é um jogador que, segundo se comenta, o pessoal que tem acompanhado mais a equipe de Juniores do América, do Mirasol, tem um futuro brilhante pela frente. Viração desce. Vem para a bola, Léo. Tocou o Guevara. Proteção do zagueirão do Nacional Pinheiro. Está jogando o Nacional, jogando mal. Veio na bola, Ivan. Para o Guevara. Falta, marca o árbitro. Pode levar perigo ao goleiro PP da equipe do Nacional. 32 minutos do segundo tempo. 0 a 0. Olha a falta aqui. Evandro vai cobrar para a equipe do Mirasol. Bateu na barragem. Barragem humana da equipe do Nacional. Daí o Namorau, Xande. Batendo para o Evandro. Abriu bem para o Guevara. Lançamento. A bola tocada pelo zagueiro. Vai pela linha de fundo. Escanteio favorecendo ao Mirasol. Abriu bem para a equipe do Jornal da 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 equipe. Obrigado.